Música Gente, Feliz Ano Novo! Em 2017 estarei aqui no Café Lá em Casa Junto com meu amigo Nelson Faria Fazendo um som e falando um monte de coisa pra vocês Adeus ano velho Feliz Ano Novo Galera, eu sou a Thalita Pertuzatti E vou estar na próxima temporada De um Café Lá em Casa Fique ligado! Olá, eu sou o Zé Nogueira Eu vou estar participando Dessa nova temporada De um Café Lá em Casa Em 2017 E queria aproveitar Pra desejar um Feliz Ano Novo pra vocês Oi, gente! Eu sou Thais Mota Tô aqui pra desejar a você Um lindo 2017 Feliz Ano Novo E pra dizer também Que em 2017 Eu vou estar Num Café Lá em Casa Espero vocês Eu sou Lula Galvão Vou participar do programa Um Café Lá em Casa Em 2017 Feliz Ano Novo a todos Eu não consigo falar isso Eu não consigo falar isso É ótimo Porra, festa É ótimo É ótimo Feliz Ano Novo Então tá ótimo Oi, gente! Sou o Neymar Tunis E estarei participando do programa Um Café Lá em Casa Em 2017 Com o Nelson Faria Feliz 2017 a todos Salve, salve, galera! Tô aqui na casa do Nelson Faria Acabamos de gravar Um Café Lá em Casa E vai ao ar em 2017 Então, quer começar o Ano Novo Com o pé direito? É só assistir o programa Vai ser ótimo Eu vou adorar ter você Como audiência Desse programa maravilhoso Beijo, galera! Feliz 2017! Olá, pessoal! Meu nome é Ademir Júnior Em 2017 Vou estar participando do programa Um Café Lá em Casa Quero desejar Um Próspero Ano Novo a todos Muito obrigado Muito dinheiro no bolso E saúde pra dar e vender É o que eu, Milton Guedes Desejo pra todos vocês em 2017 E não percam Vou estar no Um Café Lá em Casa Do Nelson Faria Agora em 2017 Um beijo grande Para todos E um Feliz Ano Novo Quero desejar um Feliz Ano Novo Para todos vocês E dizer que em 2017 Vou estar no ar No programa Um Café Lá em Casa Meu nome é Jan Charnot E espero você ir lá Valeu! Olá! Eu sou o Marcos Nimi Rister E vou participar do programa Um Café Lá em Casa Em 2017 Feliz Ano Novo pra todos! Gente, Wagner Tiso Feliz Ano Novo a todos! Ano que vem Estarei com todo o prazer Da minha vida No Café Lá em Casa Do meu querido Nelsinho Tocando com ele Com um violão Que Que me deixa Fingir que sei tocar bem Então, até lá! Ano que vem tô lá! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.